E agora, Celso Venise. O aumento do tempo. Olá amiga, olá amigo. Semana começa com muita nebulosidade no sul do estado e vai mudar o tempo entre a tarde e a noite entre a divisa de São Paulo com o Paraná, também no litoral sul, com a possibilidade de pancadas de chuvas. São áreas pré-frontais de uma frente fria que virá por aí e que na quarta-feira, principalmente, vai determinar alterações mais profundas nas condições do tempo no estado de São Paulo, principalmente na faixa central ao sul e também na faixa leste em direção ao litoral. Hoje, calor, temperaturas elevadas. Vamos aí até os 33 graus no litoral, chuvas isoladas à tarde, principalmente para o sul. No interior do estado também. Umidade e calor de 35 graus a 36 no interior favorecem instabilidades. Na capital e na grande São Paulo, 33 graus também. Temperaturas elevadas, calor, uma semana abençoada a todos. Um abraço. Um momento tempo.